Uma pequena porção de rachixe, mais de dois mil reais em dinheiro, celulares e uma faca. Tudo isso foi apreendido com um adolescente no bairro São João. Uma mulher que estava com ele também foi levada para a delegacia. Segundo a polícia, este mesmo menor também é acusado de matar Éder Custódio, de 25 anos, depois de uma briga no Parque Esperança no mês de novembro e mesmo assim estava em liberdade. Nós recebemos denúncias anônimas lá no bairro de que o indivíduo divulgou o chulé, ele está envolvido com o homicídio, o último homicídio que ocorreu na cidade no mês passado, e estaria também de posse de arma de fogo e comercializando os torpecentes no local. Logo quando ele avistou as viaturas policiais chegando, ele já imprimiu o corrido, desabalado a carreira, entrando para dentro da residência. Nós fizemos o cerco na residência, onde a nossa entrada foi franqueada pela moradora. Então, ela é responsável pela residência no local, apenas ela estava lá como moradora. Então, como ela permitiu a permanência dele lá, comercializando as drogas, então ela foi conduzida também para prestar esclarecimentos, ou, no caso, tentar explicar ou não o envolvimento dela com drogas. Com relação ao homicídio, ele chegou a comentar alguma coisa? Ele alega que na época dos fatos, ele se apresentou à polícia judiciária, no entanto, já havia se desfeito da arma de fogo, lançando ela em uma represa aqui próximo de Poço de Caldas. Apoço de Caldas